Acesse o nosso site www.fema.org Da Diocese de Civita Castelana, Itália Ele autorizou uma capela para que se realizassem os encontros de oração com a vidente Gisela Cárdia Mensagem de hoje Nossa Senhora disse Meus filhos, obrigada por estarem aqui em oração E por terem respondido ao meu chamado em seus corações Queridos filhos, esta é a hora da escolha Sua escolha terá que ser para a vida ou para a morte Luz ou escuridão Filhos meus Escutem as palavras do precursor do advento do meu filho Jesus Filhos meus Não se distraiam e orem porque a guerra entre o bem e o mal já está em andamento Orem com as suas mãos unidas às minhas A partir de agora haverá uma sucessão de eventos Convertam-se com urgência O tempo acabou Agora os deixo Com a minha bênção materna Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Essas foram as palavras de Nossa Senhora nesta data Onde está se a